Começando pelo do Francisco, ele tá perguntando se é pra comprar Bitcoin ainda. Certamente tá barato, né? Tá 16 mil dólares, acho. Nossa senhora. Eu tô comprando. Tá bem barato, quem acreditar que vai crescer, pode crescer. Então, se quiser gastar o dinheiro com isso, vai lá, vai ter. É, eu compro um pouquinho. Deve ter gente querendo sair do Bitcoin, então vai encontrar alguém pra... Tem, mas tem as baleias que estão segurando lá, eu tô com elas. Esse é o grande problema, né? De todo espaço novo de interação, você tem deslocamentos da centralidade e descentralização, né? Então, às vezes você vai ter grandes players, né? E eles acabam concentrando determinadas operações, mas se você consegue descentralizar ali, você vai transmitir a centralização, por exemplo, pra quem faz as carteiras, né? A Binance, por assim dizer. Então, até você criar concorrência suficiente nas corretoras, né? Que vão oferecer diferentes carteiras, diferentes empresas, a centralidade vai estar ali. Aí depois vai migrar pros mineradores, ou já deve estar nos mineradores, né? Então, você sempre vai ter essa dinâmica centralidade e descentralização de forma a se deslocar dentro do ambiente novo, como é o caso do Bitcoin. Então, pra mim, assim, quem acredita que vai crescer, compra. Eu não participo dessa loucura, isso pra mim, assim, eu prefiro ir pra Las Vegas e perder o dinheiro lá, entendeu? Do que eu colocar o dinheiro achando que eu vou ganhar. Porque em Las Vegas eu sei que eu vou perder. Então, pelo menos tem o entretenimento, né? Do Bitcoin eu posso acreditar que eu vou ganhar, como eu acho que eu não vou, então nem entro. Matron, acho que é uma... O que que é o fenômeno... As pessoas criaram uma moeda pra si? O que que é esse fenômeno? Então, eu acho que tem a ver... Eu vou usar um exemplo que eu queria até falar e aproveitar e falar que, né, que veio aqui o meu grande amigo Elias Jabur e eu não poderia deixar de mencionar os meus amigos do Conexão Xangai, que foi esse programa que eu criei junto com eles no meu canal. Aliás, quem estiver aí puder, lá no meu canal André Roncalha, deixar um abraço aqui pro Elias Jabur, pro Wallace Moreira, o Paulo Gala. Inclusive, só queria aproveitar aqui quem estiver nos acompanhando, que tudo isso que eu tô falando pra vocês e pra você, particularmente aqui, Petri, representando todo mundo, tem a ver com a minha pesquisa em história do pensamento econômico. Que é exatamente entender como que o economista foi vendo essas coisas ao longo do tempo e como que vão mudando, né? E as pessoas me pedem muito, falam, pô André, mas eu preciso saber como é que eu faço pra estudar. Então, a gente tá lançando um curso agora de história do pensamento econômico, eu e o Paulo Gala. Então, quem tiver interesse pode ir lá no nosso grupo do Telegram, que é do Telegram, que é Paulo Gala, História do Pensamento Econômico, e a gente em breve vai ter turmas pra justamente discutir, né, essas questões. Te convido, evidentemente, a participar. Acho que é, como a gente tem uma visão plural, né, eu estudo escola austríaca desde que eu entrei no mestrado. Mesmo sendo um fortadiano, desenvolvimentista, sempre me interessei. E você não precisa ser aliado da escola pra estudá-la, né? Ao contrário, em História do Pensamento a gente tem que ler adequadamente a escola, de maneira a caracterizá-la adequadamente pra poder fazer a crítica e não distorcer e tal. Então, a nossa tentativa é revelar como cada uma pensa, como que se colocou. A gente tá chamando de tretas econômicas, né? Que são as brigas que foram acontecendo ao longo do tempo. Por que que eu comecei com isso? Porque essa é talvez uma das maiores brigas que existem na história. É sobre como gerir um sistema monetário. E de onde eu acho que nasce o Bitcoin? Se a gente pegar uma figura como o Isaac Newton, o Newton era um físico, ele cria uma área da matemática pra poder dar racionalidade ao funcionamento do universo. Então, ele cria o cálculo derivativo, né, as derivadas integrais, tal, que o pessoal que entra em economia, vai fazer engenharia, tem que ficar lá fazendo as contas, que é o cálculo, e ele foi presidente da Casa da Moeda da Inglaterra. Se eu não me engano, entre 1665 e 1669, se eu não me engano. Um período bem curto, só fez bobagem. Porque ele tratava a moeda de uma maneira mecânica. E a moeda, ela é fluida, ela tem um aspecto institucional que é muito maleável. Por que que eu tô começando com isso? Porque o Newton era também um alquimista. Quando o Newton, eu não me... Agora eu não sei ao certo. Ah, lembrei. O John Maynard Keynes, no século XX já, vai numa... Num grande leilão dos arquivos e das posses lá do Newton. E ele compra todos os volumes do Newton sobre alquimia. Se a gente lembrar, o que que era alquimia? Eu transformar as coisas em metais preciosos, essencialmente ouro e prata. Aí para pra pensar. Por que que eu preciso criar um método pra produzir algo sinteticamente que só se encontra de maneira mal distribuída no planeta, que era o ouro? Porque o ouro é escasso. Então qual que é a ideia? Eu vou produzir ouro sem precisar do ouro. Eu vou fazer o mesmo processo que a Terra faz, só que sinteticamente. Tudo bem? Porque aí eu teria o quê? Frase do Newton. Prosperidade e riqueza. O ouro é igual prosperidade e riqueza. Não precisou disso. Foi só descobrir a América Espanhola e pegar o ouro do Zinga, Maia, né? Todos que já estavam lá na América Espanhola. Aqui, né? Na América Espanhola. O que que o Bitcoin faz? Vocês viram o que aconteceu toda vez que a gente encontra um monte de ouro? Inflação generalizada. As pessoas ficaram pobres, perderam as coisas. Então a gente tem que fazer com que esse troço que milenarmente é maleável, flexível, difícil de controlar, seja finalmente controlável. Qual foi o mais próximo que a gente chegou de controlar esse cão raivoso que é a moeda? Foi o padrão ouro. O que que era o padrão ouro, como diz o nome? Eu tenho uma quantidade de ouro e essa minha vontade de ficar imprimindo dinheiro vai ser limitada pela quantidade de ouro que eu tenho, que é o lastro. Com o tempo, conforme o Estado foi incorporando os interesses das classes trabalhadoras, proteção social, investimento em grandes obras como rodovias, portos, represas hidrelétricas, que são os anos 30, não deu mais para ficar preso ao ouro. Você tinha que jogar mais dinheiro na economia para fazer essas coisas andarem porque o setor privado não ia fazer sozinho. Ou se fosse fazer, ia fazer muito pequeno. A gente precisava de grandes obras. Aí é o período pós-primeira guerra. Não é entre guerras. Então você soltou, você libertou do ouro e ficou atrelado ao ouro dólar. Só que o mundo começou a crescer e todo o dólar servia para lastrear o ouro. Todo o ouro disponível no mundo servia para lastrear o dólar. Então você negociava em dólar, mas supostamente aquela quantidade de dólares estava lastreada pelo ouro. Aí em 1971, Nixon olha para isso e fala assim, isso já deixou de existir faz tempo. Ele foi lá, olhou as reservas de ouro e sei lá, quase 70%, se eu não me engano, estava na Europa. Ou seja, não estava com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estavam com déficit comercial há muito tempo. O lastro do dólar já tinha se esvaído há muito tempo. Nixon fala lá, as favas com esse padrão ouro. E desde então, os bancos centrais imprimem moeda do jeito que eles querem, baseado na credibilidade deles. E o mundo foi se expandindo à base do dólar. E isso fez com que o dólar se expandisse. Hoje você tem uma quantidade monumental de dólares a ponto da China ter 4 trilhões de dólares nas suas reservas, vendendo produto baratinho para o mundo inteiro, principalmente os Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos exportavam as suas indústrias inteiras lá para o leste asiático. E a China agora tem esse canhão de 4 trilhões de dólares. É um quarto dos Estados Unidos guardado na forma de ativos da China, só que estão depositados lá no Tesouro Norte-Americano. Olha a loucura que virou. Então é óbvio que fugiu do controle. No sentido uncap do termo. O que você tem que fazer? Não, vamos criar uma alternativa que nunca vai fugir do controle. E sabe por que que ela não vai fugir do controle? Porque ela não é humana. Então o Bitcoin, ele elimina o principal aspecto que montou e transformou a moeda nessa instituição maleável que permitiu a gente construir desde as pirâmides do Egito até colocar o homem na lua. Ele faz o que? Ele elimina exatamente o aspecto humano que é a confiança. Porque nenhuma moeda existe sem confiança. E aqui que vem a parte da história do pensamento que a gente analisa isso há muito tempo tentando entender porque a gente não entende o que é moeda. Por que ela é tão difícil de compreender? Porque essencialmente o que a gente olha a moeda quando você vê lá o dinheiro ele é a representação de um sistema de promessas mútuas. Então eu prometo te pagar algo daqui dois meses você promete pagar algo para ela daqui três meses ela promete pagar algo para alguém daqui quatro meses e o dinheiro vai quitar essas dívidas que é a representação que a gente vê. Mas o que importa é toda essa rede de confiança credere que é o crédito que está por trás essa é a moeda. O dinheiro é só a manifestação que resolve essas promessas de pagamento entre nós. Mas se eu paro de confiar em você o que acontece some a relação você dissolve a relação social e não tem moeda. E aqui o ponto chave é quando você cria o bitcoin o que você está tentando fazer gerar a confiança por meio de um algoritmo porque você imagina que já via ser humano não deu certo. Essa é a lógica do Satoshi. É, mas eu vejo de outra maneira eu vejo que é justamente eu não confio mais nesses caras que é o Estado as pessoas que gerem essa moeda e eu confio no meu semelhante que é o cidadão que está do meu lado então nós vamos criar uma moeda que nós dois vamos trocar independente do Estado. Então, mas você não confia nele. Não tem confiança no bitcoin tem um algoritmo que determina quanto que vai ser e o blockchain que garante que aquelas operações são autênticas tanto que você precisa de 50% mais um para garantir que elas são autênticas. Não é o... você não confia no caro do lado você não precisa disso. Sim, confia nesse algoritmo que é o blockchain mas a gente não confia num engravatado que está no... Isso, você desloca a sua confiança para o algoritmo. Exato, então no fim porque o ser humano também é um algoritmo querendo ou não se a gente vê de fora o Estado também é um algoritmo se a gente conseguir se ver de fora tudo é um algoritmo. A gente poderia reduzir tudo a questão de programação nesse sentido daria para fazer mas eu não sei se isso nos ajuda a entender a moeda esse é o ponto. Nosso problema aqui é entender o seguinte se você volta nas tribos aborígenes eles tinham moeda ali só que isso estava na forma de pedras que tinham ali as operações de compra e venda entre famílias entre clãs aquilo é a moeda só que eles não precisavam de um elemento passando entre eles para quitar aquelas dívidas para confirmar né é, não e para quitar para dizer assim olha, você não me deve mais hoje eu sempre gosto de usar esse exemplo você chega no supermercado pega lá uma lata de tomate você emprestou a lata de tomate do supermercado porque ela não é tua se outra pessoa chegar para pegar a última lata de tomate vai ter uma briga não vai? é minha eu já peguei mas ela é do supermercado ela não é de nenhuma das pessoas que está disputando aquela lata de tomate mas você pega aquela lata de tomate e põe no seu carrinho ela é sua o que você está dizendo para o supermercado? eu prometo te pagar quando eu chegar no carrinho mas ela é minha você tirou do ativo do supermercado e colocou no seu ativo no seu balancete você chegou no caixa pegou um pedaço de papel e liberou aquela dívida que você tem com o estado com o supermercado é isso isso é a moeda então aí o bitcoin entra para falar com o mercado vamos vamos se pagar em bitcoin e esquecer esses caras aí então é uma lógica interessante não, a lógica é muito interessante que pode dar certo daqui a uns anos o problema é aí a lógica é interessante eu acho genial o cara que pensou nisso eu nunca tinha nem pensado em você produzir uma moeda sem confiança não tiro a genialidade de quem pensou nem sei se é uma pessoa só pode ser um grupo que refletiu sobre isso o problema é se isso pode ser a base para a operação de sociedades que isso sirva como refúgio de investimentos como forma de você proteger a sua riqueza eu tenho minhas dúvidas porque ele é muito volátil então quem entrou quando estava 60 mil agora está amargando uma perda de praticamente 60% na sua riqueza então tudo bem se a pessoa acha que é válido depende do momento que a pessoa entrou entendeu então eu acho ruim como instrumento de proteção da riqueza algo que perde 60% em alguns meses quando o Banco Central Norte-Americano sobe a taxa de juros em 2% é isso é foda ser atrelado a não era ele era um instrumento de proteção porque tinha pouca gente quando virou moda aí ele correlacionou com os ativos de risco virou um ativo de risco esse é o primeiro ponto segundo que ele possa substituir as moedas do mundo e se tornar um grande espaço global uma aldeia monetária global pode ser mas não depende da minha vontade não depende da sua depende de um milhão de coisas depende da reação dos governos você vê o Facebook quis criar a sua própria moeda não deu então criar moeda é um negócio complicado então que ele tenha aderência que as pessoas confiem nele que faça parte de uma moda não tem nenhum problema eu acho que ele está induzindo o sistema financeiro a aumentar a concorrência a produtividade está reduzindo o custo de muitas operações eu acho que tem uma série de efeitos positivos o meu problema é quando isso se torna quase que uma pregação de que ela é a única moeda ou é a melhor forma de organizar monetariamente a sociedade é isso o meu problema eu vou levantar alguns problemas aqui para a gente refletir porque eles nunca me foram respondidos eu vou levantar um só na verdade que é o problema é a tendência deflacionária do bitcoin então vai chegar um momento em que para de emitir bitcoin a gente já tem se eu não me engano cerca de 4 milhões que se perderam porque foram destruídos em CPUs ou nunca mais a pessoa encontrou a chave então você tem uma quantidade de moeda muito pequena o que que acontece quando mais gente estiver entrando no bitcoin aumentar a demanda por ele e tal o que que vai acontecer se por exemplo você fizer um movimento de reduzir preço tá porque ele ficou mais apreciado então algo que custava 2 bitcoins agora custa 1 bitcoin tá se isso acontecer como é que você vai resolver o problema dos salários porque o cara ganhava 1 bitcoin em tese como o bitcoin tá valendo o dobro agora ele deveria ganhar meio o bitcoin pra ter o mesmo poder de compra será que esse cara vai aceitar? esse é o problema de uma moeda deflacionária é isso que ocorreu lá na Inglaterra quando você joga o câmbio de 3 pra 1 o trabalhador agora ele vai ter que ganhar um terço do que ele ganhava pra manter a mesma paridade será que ele vai aceitar receber nominalmente sim um terço porque ele vai falar pô mas por que no contrato tá dizendo que eu vou ganhar um bitcoin porque você tá falando que você vai me pagar meio bitcoin não não é porque apressiona o sistema fala não mas o contrato tá no contrato um bitcoin não mas se eu te pagar um bitcoin teu salário é o dobro mas você assinou o contrato olha a repartição a distribuição de perdas e ganhos você vai ter num processo como esse quando eu várias pessoas já levantaram esse questionamento aí sempre a resposta não o sistema tem propriedades que resolvem isso eu não sei quais são não tô dizendo que são que tem nem que não tem eu nunca recebi uma resposta e eu acho esse um problema dramático se algum dia o bitcoin for o sistema monetário das sociedades porque resolver o problema da deflação dos salários é o que a gente sempre tentou fazer e quando teve deflação do salário foi crise recessão e depressão depressão não é uma brincadeira a gente tá falando assim de pessoas perderem a vida de 25% de desemprego que foi o que aconteceu lá no período da grande depressão então sem ter uma resposta pra essas questões que eu não sei se são superáveis pode ser que seja eu não sou um grande conhecedor eu sou um analista do bitcoin não sou um operador dele respeito os operadores diferentemente de muitos acadêmicos que acham que acadêmicos sabem tudo como meu grande amigo Tomás Rota sempre fala a gente acadêmico é analista então a gente quando cai a noite a coruja voa então a gente vai analisar mas quem tá no dia ali no dia a dia fazendo é que efetivamente vê como funciona mas são questões que saem do espaço de ganho e perda de dinheiro de proteção de riqueza e entram no plano de operação monetária da sociedade aí é política pública e aí que é o meu problema de quem acredita que bitcoin pode ser uma moeda tipo global ou substituir o dólar ou substituir o euro e eu tenho a impressão que as sociedades requerem mais flexibilidade pra elas funcionarem bem do que o bitcoin oferece e o exemplo disso é o próprio padrão outro que é tipo que é increïble E mandarei para que.... do que as funcione fatadas como todas Obrigado.